Amanhã você vai conhecer a vida e os sonhos dos personagens da nova novela das oito. Luiz Carlos e Patrícia, ele filho da empregada, ela filha do embaixador. Dois jovens vivendo um amor repleto de dúvidas, incertezas, desencontros, um louco amor. Muriel e Guilherme, ela dinâmica e moderna, é mãe de um jornalista internacional, Jorge Augusto. Ele, dono de uma revista de moda, é filho de Nanda, que não aceita seu casamento com uma mulher mais velha. Renata, a embaixatriz madrasta de Patrícia, é a chave de um grande mistério, Márcio. Ambiciosa e interesseira, ela tem dois objetivos, se apossar da fortuna do cunhado e impedir um louco amor. Cláudia é filha de pais separados e formada em comunicação. Corajosa, ela desafia a dura realidade dos que precisam lutar por uma primeira chance. Louco Amor, estreia amanhã, depois do Jornal Nacional.